E aí, gaitinhas? O vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeira super legal que tá super na moda, que é o Bratz Challenge. Que que é isso, Gabriela? Tô falando inglês. É um desafio de maquiagem onde a gente tem que se transformar naquelas bonecas Bratz. E eu falei o nome do desafio em inglês porque eu tô vendo muitas gringas fazendo. Até agora, brasileira, eu só vi acho que a Mari Maria fazendo. E eu achei muito legal. E como vocês sabem que eu amo maquiagem artística, eu já vim aqui logo correndo porque eu quero gravar esse desafio. Quero ver se eu consigo fazer aqueles olhão grandão. Eu acho muito legal. Bora começar esse vídeo então. Eu não vou fazer narrado. Hoje eu quero conversar com vocês enquanto eu vou fazendo a maquiagem. Então pode ser que esse vídeo fique um pouquinho mais longo. Eu já vou começar, ó, com a pele pronta. Fiz a sobrancelha, fiz uma pele assim, bem preparada. Vou colocar aqui a foto bem grande pra eu ficar olhando, porque eu vou copiar mesmo a boneca. Vamos ver se eu consigo? Bom, a boneca que eu escolhi então, ela tem um olho azul. Eu já tô aqui com as lentes, mas eu vou deixar pra colocar no final. O certo é colocar antes de fazer maquiagem. Eu vou deixar pra colocar no final, porque eu fiz o favor de desidratar elas. Então elas estão aqui, coloquei um pouquinho de sorim pra elas hidratarem. E eu vou prender o meu cabelo, porque tá um calor assim, absurdo. Vou fazer essa maquiagem em tons de rosa. Então eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da NYX Ultimate. Sou apaixonada nessa paleta aqui. É a única paleta de cores, assim, vibrantes que eu tenho. Vou começar então aplicando um corretivo em toda a minha pálpebra pra fazer, fixar melhor a sombra. O corretivo que eu vou usar é o Nina Secrets da T-Blogs. Eu gosto muito de fazer isso pra recortar bem a sobrancelha. Olha como que ela vai ficar certinha, ó. Daí pra não ficar esse negócio grosseiro aqui sem acabamento, a gente vem com uma esponjinha. Olha a diferença. Bora começar a fazer essa esfumada então. Vou usar esse tom aqui, que é um rosa pink, dessa paletinha da NYX. Com um pincelzinho bem fofinho. E vou começar esfumando o côncavo. Primeiro a gente deposita pra ficar bem pigmentado. E depois a gente vem esfumando. Gente, pode aplicar bastante sombra até a sombra que tá aqui no olho ficar da cor da sobra da paleta. Com a mesma pigmentação. Então a gente vai colocando, vai colocando. Pega mais, vai colocando. Ficou esse ser horroroso aqui? Mas é assim mesmo que começa. Nessa hora é a gente dar umas carimbadinhas mesmo, ó. Lembrando que a gente tem que achar o ponto alto. Só colocar o pincelzinho aqui, ó. O cabo do pincel na frente da bolinha do seu olho. E é onde o pincel chegar. Aqui na sobrancelha é onde você vai chegar a sua sombra mais alta. Pra esfumar, movimentos circulares com o pincel bem leve. Faz de quando que você tá fazendo cosquinha no seu olho. Sabe quando você quer fazer cosquinha numa pessoa com pena? É desse jeito. É com essa leveza no pincel. E pegar o pincel mais pra ponta. Pra conseguir mais leveza ainda. Vou puxar essa sombra pra fora. Pra fazer um olho assim, bem puxadinho, bem compridinho. Ó lá, o ponto alto. O ponto alto eu chego lá na sobrancelha. A base da nossa esfumada então tá pronta. É um rosa choque assim, pink. Bem esfumadinho. Agora a gente vai escurecer e fazer o degradê. Pra isso eu vou usar uma sombra. Dessa mesma paleta aqui é vermelhinha. E vou usar uma paletinha daqui da Hermione, ó. Da Pausa pra Feminicis. E vou usar esse tom mais escuro. Eu vou misturar os dois. Pra criar esse tom. Porque eu não tenho esse tom aqui em uma sombra só. Então a gente mistura. Consegui o tom perfeito que eu queria, ó. Então eu vou começar a depositar no ossinho do conca. Você acha o ossinho seu aqui, ó. Tá vendo? Você vai depositando nele. Pra criar esse tom, eu misturei um vermelho com um tom de berinjela escura. E aí criou tipo um vinho bem escuro aqui. Ficou bem legal. Pra tirar essa marcação grosseira, eu venho com o primeiro pincel rosinha que eu usei pra fazer a primeira sombra. E vou ali na divisão entre os dois e vou esfumar. Mas antes eu vou aplicar no outro olho. Com essa mesma misturinha, eu preenchi a pálpebra móvel também, ó. Olha lá. Ficou bem marcadão. Bem escuro. Eu vim com a escovinha pra tirar a sujeira. Porque a pele tá frota. Não vai sujeir a minha pele não, hein. Volto com o primeiro pincel. E vou tirando essa marcação. Jogando pra fora aqui, ó. Ó, leveza. Peguei na ponta, leveza. Movimentos circulares. Só ali na divisão. Não vou chegar essa sombra escura lá em cima, não. Porque senão ela tampa a sombra rosinha que a gente aplicou primeiro. É só pra tirar a divisão entre as duas mesmo. Pra fazer aquele degradê perfeito. Olha só a diferença, gente. Olha como que fica bem mais bonito. Tirando a marcação. Outra coisa, né? Lembra da cosquinha, ó. Você tem que sentir cosquinha. Tem que sentir vontade de coçar. Só que esfumadão bonito. Cada maquiagem que eu faço, o meu esfumado dá uma melhorada. Agora eu vou usar só o vermelho da misturinha. E vou aplicar ali na pálpebra móvel. Nessa hora é só carimbar. Pegou? Carimbou, 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 carimbou. Tá vendo? Tá vendo? Então a gente criou um degradê do vermelho pra misturinha de vermelho com berinjela. Pro rosa choque. Agora eu vou usar delineador. Pode ser delineador líquido, delineador gel. E agora eu vou fazer o maior delineado que eu já fiz na minha vida. Olha o tamanho desse delineado. Sabe aqueles garfide da vida? Você faz o rabo do garfide aqui. E aqui na frente a gente vai puxar também um delineado bem compridinho. Pronto. Agora vamos passar pra bola do olho. Hum, isso vai ser chato. Isso vai ser difícil, hein? Vou ter que desenhar uma bola nova aqui no meu olho. Pra deixar ele maior. Tá, vamos fazer assim, ó. Deixar bem gordinho aqui embaixo pra gente conseguir visualizar. Vai ficar esse negócio esquisito aqui mesmo. Agora eu vou fazer do outro lado. Bom, eu vou usar lente azul. Então eu vou pintar a bola por dentro de azul. Vou usar um batom que eu tenho aqui. Agora eu tenho que desenhar o pretinho. Bolinha pretinha do olho. Vou usar agora um batom branco. Dá pausa pra feministas com a T-Blogs. E eu vou fazer a parte branca do olho. Primeiro eu vou delimitar aonde que eu vou fazer esse branco. Vou usar o delineador. E vou pegar daqui. Deixa eu ver. Agora eu vou pintar isso de branco. Gente, tá muito esquisito. Acho que eu errei completamente aqui no negócio. O meu azul ficou muito escuro, né? Vou ter que clarear isso daí de algum jeito. Bom, agora eu vou pegar um pincel bem pequenininho. E eu vou esfumar aqui embaixo como sendo a pálpebra inferior, sabe? Que a gente esfuma também igual a de cima. Então eu vou vir com o rosa. Nossa, como é difícil. Agora eu vou voltar com o delineador preto. E vou fazer os cabelinhos de baixo. Olha só, que bonitinho. Ó, fiz quatro cíliozinhos do menor pro maior. Agora eu vou fazer igual do outro lado. Aqui também, gente, é mais grossinho, tá? Então eu vou engrossar esse pontinho, esse comecinho. Tá vendo? Olha a diferença. Nossa senhora, minhas pernas dormiam aqui. Nossa, já tá bizarro. Olha que zoião. Agora vamos arrumar esse olho que eu inventei aqui embaixo, que não tá ornando com o olho que eu fiz, não. Vou pegar um pretinho e vou dar uma esfumadinha aqui embaixo. Igual eu faço nos tutoriais de maquiagem normal mesmo. Bom, já dei um jeito aqui na bolinha do olho. Ficou um pouco menos pior. Tava bem cagado. Essa parte aqui eu preciso treinar mais. Gente, eu nunca desenhei um olho na minha vida. É... vou fazer só um detalhezinho no olho, que é um brilhinho. Sabe, um brilhinho do olho? Lá na bolinha preta, ó. Só um brilhinho. Olha só, muita calma nessa hora. Vou pegar aqui o delineador em líquido e vou desenhar um côncavo. Pode ser que eu estregue a maquiagem inteira nessa hora, porque essa aqui não é fácil. Depois a gente vai esfumar isso. Agora o difícil é fazer igual no outro lado. Pronto. Agora a gente vai vir com um pincelzinho bem pequenininho pra esfumar de preto. Eu já derrubei tudo aqui no chão. Ó, vou pegar um pincelzinho aqui. Uma sombra preta. Gente, a boneca, ela tem muitos cílios. E tinha que ser aqueles cílios imensos, com a beiradinha aqui maior ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar dois cílios postiços, um em cima do outro. Tá vendo, gente? Eu colei esses cílios quase que lá no delineado. Bem pra fora mesmo. Pra dar a impressão que os cílios estão mais pra fora, ó. Gente, eu tô parecendo um alien. Ô, louco. Adorei esse desafio. Agora eu vou esperar esses cílios secar e eu vou colar um outro cílios postiço. A bonequinha que eu escolhi, ela tem dois brilhinhos aqui embaixo do olho. Então eu vou colocar uma estrelinha aqui que eu tenho. Ai, que bonitinho! Agora vamos pra boca, né? Também é uma parte bem complicada. Aqui ela tem um bocão. Então eu vou começar com o lápis de boca e vou desenhar uma bocona aqui pra fora da minha. Se você já tem um bocão, você não precisa passar tão pra fora assim. Mas é porque eu tenho uma boquinha mais magrinha. Então eu vou ter que sair bem pra fora. E aqui, ó, tem que puxar um sorrisinho de Joker, de Coringa, pra cá, ó. E agora eu vou preencher com batom pop da Fabi Jussis com a T-Blogs. Tô parecendo o Joker! Mirei na Bratis, acertei no Joker! Tá um bocão, mas ainda não tá o bocão da Bratis. O que tem que fazer aqui na boca, gente, é com batom branco. Cadê meu batom branco? Eu perdi. Ah, tá no chão. Vou fazer uns brilhinhos na boca com um batom branco. Nossa, eu tô muito com... Eu tô com medo de mim. Eu tô parecendo aquelas bonecas de filme de terror. Ai, olha isso! Bora que eu sorri. Vou usar um pincelzinho, assim, de unha, que eu adoro pra usar pra fazer esses detalhezinhos de maquiagem. E vou fazer com uns brilhinhos. Gente, eu vou aumentar ainda mais essa boca. Pra baixo e pra cima, porque tá muito assim. E ela tem que ficar mais gordinha. Senão eu vou ficar parecendo o Joker. Acho que tá pronto! Agora eu vou só dar um jeito no meu cabelo, pra eu parecer com ela um pouco. Não sei se vai dar certo. Ela usa umas prisilinhas, assim. Eu não tenho essas prisilinhas aqui, não. Gente, eu não tinha as mesmas prisilinhas que ela tem. Aquelas duas, assim. É muito feio aquilo. Daí eu peguei, ó, um lacinho que eu tinha aqui. Coloquei um aplique de lado pra ficar bem loiro. O cabelo dela era bem loirão. Tô pronta! Adorei! Gente, que loucura! Eu não sei se eu tô parecendo o Joker. Se eu tô parecendo a Nabele. Eu só sei que eu tô morrendo de medo de olhar pra mim. Tá muito feio. Tipo assim, eu achei que ficou bem feito, sabe? Mas é muito esquisito. Dá uma aflição ficar olhando. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber se eu tô mais Bratz, mais Anabelle, mais Coringa. Essa boca tá muito boca do Coringa. Agora eu vou tirar foto, vou postar no Instagram. E eu quero que vocês comentem lá, hein? Bora lá curtir a minha foto que eu fiquei amanhã inteira gravando esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi mais uma brincadeira mesmo. Eu adorei gravar esse vídeo. Eu sou apaixonada em maquiagem artística, vocês sabem, né? Então pra mim, esses desafios de maquiagem artística são muito legais. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tô esperando vocês lá no Instagram. E tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau.